E olha só, na Sexta-feira Santa, os católicos fazem memória ao dia em que Jesus foi crucificado. Para esse dia, a Igreja Católica também tem uma programação especial. O Israel Espíndola tem mais informações. Pois é, a Sexta-feira Santa é um momento sagrado para os cristãos, pois marca quando Jesus Cristo foi crucificado. E a Igreja Católica aqui em Três Lagos está com uma programação muito especial desde ontem à noite na Missa do Lava Pés, onde o Santíssimo ficou exposto. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Bispo Dom Luís Knup, Bispo da Diocese de Três Lagos. A celebração de quinta-noite não se encerrou, o Santíssimo está exposto e essa programação continua até domingo de Páscoa. Eu gostaria que o senhor falasse o porquê deste momento especial para os cristãos. Veja, após a missa de ontem, então, a missa da Ceia do Senhor do Lava Pés, a Igreja entra num grande retiro, vivendo, contemplando esse mistério de um Deus que se doa, de que dá a sua vida para a nossa salvação, esse grande ato de amor de nosso Deus. Isso nós fazemos, então, num clima de oração, de adoração, e aquilo que para nós, então, é fundamental, o Jesus que se dá na Eucaristia. Por isso, então, desde ontem, quando encerramos a celebração da Ceia do Senhor, nós começamos, então, essa adoração ao Santíssimo, que vai até às 14 horas de hoje, sexta-feira, às 15 horas. Nós, então, fazemos a adoração da Santa Cruz, e às 19 horas, lá naquele espaço da ONB, ali, onde era a linha que acontece lá, a festa do folclore. Então, nos encontraremos lá, todos aqui da cidade, para a encenação da Paixão de Cristo. Então, já estão aí os nossos jovens e adultos, há muitos dias, encenando, para nos ajudar a rezar aquele momento final de Jesus, aonde Ele se entrega inteiramente para nós. E que, contemplando esse mistério, a gente também assuma isso na nossa vida, de seguir os passos de Jesus, e também nós darmos a vida para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Agora, Bispo, no sábado e no domingo, a programação também continua muito especial nas igrejas. Exato. Então, todos convidados aí, a participar conosco, a Vigília Pascal. Aqui, nas paróquias de Três Lagoas, às 19 horas, então, nos encontraremos com aquela celebração bonita, a bênção do fogo novo, esse Jesus, que é esse fogo novo, que transforma, que ilumina, que aquece todo o nosso ser, que foi corrompido pelo pecado. Agora, nele, nós ressuscitamos, e fazemos isso, então, com a celebração da luz, do fogo novo, a bênção do fogo novo, com a liturgia da palavra, onde a gente percorre os textos de toda a Sagrada Escritura, que são mais significativos, onde nós temos a liturgia do batismo, renovamos o nosso compromisso batismal, onde nós tomamos a Eucaristia, a ceia do Senhor, e assim, então, participando da alegria dessa vida nova, nós vamos para o domingo. E o domingo, então, é uma outra missa, é uma missa agora da ressurreição do Senhor, que nós teremos em todos os horários das nossas paróquias, aqueles horários de costume, das missas aos domingos. Tá certo, bispo. Obrigado pela sua participação, a informação. Feliz Páscoa para o Senhor e toda a sua família. Pois é, tá aí, então, a programação da Igreja Católica, neste momento tão importante que é para os cristãos o Renascimento de Jesus Cristo. Volta aos estúdios.